Só que eu era muito voltado para a biologia, eu gostava de zoologia, gostava de oceanografia, queria ser biólogo marinho, ia muito no Museu Nacional, esse que recentemente, infelizmente, foi queimado. Meus pais tinham paciência de me levar lá, eles reconheceram que eu tinha um gosto muito grande daquilo que vinha do nada, não tinha explicação. E assim eu passei a minha infância até a adolescência, comecei a gostar muito de química, gostava de física. A astronomia entrou de uma maneira inesperada. Eu tinha uma avó, já falecida há muitos anos, que me deu de presente um atlas, um atlas da época das seleções do Reader's Digest, que ainda existe, que era uma edição caprichada, que vinha de Portugal. E esse atlas, por acaso, tinha uma carta celeste, que eu nunca tinha visto, uma carta celeste em detalhe. E eu não sei dizer para vocês porquê, aquilo me fascinou. Eu tomei aquela carta celeste, copiei no papel e passava as noites lá. Eu morava em Campo Grande, subúrbio do Rio, naquela época, nos 70, o céu era escuro. Você via as constelações, você via a Via Láctea. E eu virava as noites, era jovem, virava as noites, acompanhando as estrelas, identificando as constelações, perseguindo os planetas. Quando a astronomia me agarrou, ela nunca mais me soltou. Isso eu tinha 14 para 15 anos, decidi seguir a carreira e permaneci fiel a isso até hoje. Já são mais de 30 anos, 35 anos na carreira. E decidi fazer o vestibular, na época, e segui de uma maneira bastante linear, cada vez mais entusiasmado. E posso dizer que fui capturado por um presente da minha querida avó, que depois me deu um telescópio. No começo eu não usava telescópios. Aliás, nem recomendo, que é uma pergunta que sempre me fazem. Gustavo, quero começar com a astronomia. Que telescópio eu devo comprar? Nenhum. Converse comigo primeiro. Compre um binóculo. Um binóculo. Primeiro se acostume a reconhecer as constelações a olho nu. O telescópio vai te frustrar. Esse é um recado bem importante para o pessoal que vai assistir. Você gosta de astronomia? Esquece telescópio no começo. Compre um equipamento mais barato, mais em conta, um binóculo, se familiariza com como funciona. Uma vez que você domina bem, você parte para o telescópio, que é uma coisa mais cara, mais difícil de usar. Então eu fiz essa progressão, dei a sorte e realmente foi uma sequência de coincidências felizes. Morava no subúrbio, o céu era escuro. E na hora certa eu voltei, fui criado na Tijuca, aqui no Rio. Voltei, morava na Tijuca, fiz vestibular e entrei para astronomia. E posso dizer, eu gosto de falar isso para os meus alunos. Eu sou um caso raro na psiquiatria científica, porque desde muito jovem eu tinha muita clareza de querer estudar estrelas parecidas com o Sol, com o foco na astrobiologia, com a busca de vida no universo. O que lá na época, vamos dizer, final dos anos 70, era um tema que não era popular. Você não podia começar a sua carreira querendo abordar a astrobiologia, você ia se queimar. Não era um tema considerado educado no círculo científico. Isso é ficção científica, isso é fantasia. Não gasta a sua carreira com isso. Então eu ficava quieto, mas segui uma linha que o destino me validou. O tempo foi passando, as sondas da NASA foram gerando resultados, depois vieram os exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas, planetas potencialmente habitáveis. E hoje em dia, a astrobiologia é um dos grandes temas da agenda científica, não astronômica, da agenda da ciência do século XXI. Junto com as questões cosmológicas e outros, a busca de vida no universo é um dos grandes temas. Então a vida me validou, por assim dizer, acho que eu dei sorte. Porque me interesso por essas coisas desde muito tempo lá atrás. Gostou desse corte? O episódio completo já está disponível aqui no YouTube do Sesc RJ. É isso, a gente falou sobre astronomia, vida em outros planetas, filmes de ficção científica, está tudo lá no nosso episódio. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado no próximo episódio. Valeu! Valeu! Obrigado.